O que é o campeonato? O campeonato? Aí no sistema aparece que já está pronto e vai vir a porteira. O super competidor que aparece em Tama Granada. Anderson Soares atacando a cana. É todo Paulo Emílio. Na noite de hoje nós teremos ainda os três tomores com meu amigo o senhor Danaco. Ainda hoje, com um famoso chatei do ganas com o Grêmio Pino Musical. Aí sim, chega Jorge Mateus. É preparando o Anderson Soares. É o time para clima, mas o favor dá a canhota! A canhota é a tacada do Palmeiro, sem chance do saito pra ele. E ganhou o Toro Malte. É máquina de pulos, é a cantenda número um no Brasil, a academia de pulos Palmeiro. Boa da câmera, aliás, já entra girando com pressão pro lado esquerdo, segunda coroa com a esquerda. Veio na mão dele, imagina, mas ali ó, afastou o funcionamento, tira ele antes dos oito segundos. Infelizmente não é avaliado, vai ao solo Anderson Soares, não pontua a pancântica ou construtora. Sai do barco do Emei, sai do barco do Emei, sai do barco do Emei, sai do barco do Emei. Ele não, que ele tá no bloco e vai autorizar, ele tem que nos desistir, assim, com o nosso jovem, gente, deu todas as condições. Leão Camargo do Preto, Leiteiro e o Sobo e o Nona Arena, União Nacional dos Palmeiras de Rolêio, autorizou o que ele faz que levou. Bola oito, bola do lado, vai devolir. Toro, bola oito na chamada. Humberto Júnior. É, daí o melhor tomo da etapa esse ano em Mineiros, Goiás, tomo, bola oito. Olha a pressão, Pedro, primeiro puro, olha o que vai sair, ó. Primeiro puro já cresce, o puro sai pra cima e volta a gente na mão do caldo. Melhor, vai tomar um pouco de apoio nele, antes dos oitismundos, fazer o que vai ter, infelizmente, não continua, a equipe formando. Fever o que vai ter, infelizmente, não continua, a equipe formando. Vai Fabinho, vai Fabinho! Com o contato da Ciclúmulo Fabrioli! Olha aí, uma das grandes boiadas dentro do Cesar Nacional, uma das boiadas que fazem parte do time da BTR, uma boiada que veste genético de touro, parabéns meu amigo Luiz Augusto Fabrioli, o botão sempre trazendo bons animais no canto de bons, parabéns a companhia, valeu, valeu! Boa!